Entrei em depressão. Eu chorava todos os dias escondida no banheiro do meu trabalho e pensava quando será que isso aqui vai ter um fim? Será que eu vou sair dessa? Vendo que eu tava mal, meu namorado me deu de presente essas canetas aqui. Eu não tinha dinheiro pra comprar, então ele me deu de presente na esperança de me deixar feliz, na esperança de eu voltar a fazer algo que eu amava, que era desenhar. E foi isso que eu fiz, peguei as canetas e comecei a desenhar sem parar. Comecei a desenhar como um hobby. Comecei a postar os meus trabalhos nas redes sociais e pra minha surpresa, muitas pessoas começaram a ficar interessadas na minha arte, começaram a encomendar pinturas. E foi assim que eu decidi pedir demissão do meu trabalho de carteira assinada pra empreender como artista. Essa foi a melhor decisão da minha vida. Já faz mais de oito anos que eu vivo exclusivamente daquilo que eu amo, de arte. E agora eu tô aqui pintando o escritório oficial da marca de canetas que me incentivou a voltar a desenhar. O resultado da pintura ficou assim e não há nada mais incrível do que trabalhar com aquilo que você ama.